Anteriormente, em Topíssima, tá esse Edson. Foi ele que ajudou a doutora naquela noite, não foi? Não faz sentido. Ele não provocaria uma overdose na Gabriela pra depois socorrê-la. Esse é o Edson. É. É, Igor. Você tem certeza que a Gabriela tá bem? Você devia ter impedido ela de seguir o sujeito, Gonçalo. Joga essa boneca na caçamba de lixo lá na rua. Arruma tudo, não pode ficar nada, nada. E tem que ser rápido. Vai que chega algum parente, algum amigo dela. Não, ela não tá em casa. Ela foi no dentista e ainda não voltou. Mas ela não ligou nem pra você, então. Quem é que tá falando? Rafael. Então, quando ela chegar, eu falo que você ligou. Gente, certeza que o Edson tá com os traficantes. Eles devem estar dando cobertura pra ele, né? Ou mataram ele. Não, tira. Tomara que não, né? Coitado. Meu medo é ele voltar aqui. Eu fiz o que tinha que ser feito. O Edson tá morto. Quero ter certeza disso, Taylor. Você vai ficar paranoico igual ao Paulo Roberto agora? Por que eu ia mentir que eu matei o Edson? Ele tá morto. Escuta. Ah, presta atenção. O Edson tá morto. Nós já estamos enviando uma foto do Edson pra vocês. Se ele ainda estiver na cidade, ele não vai conseguir passar pelo bloqueio. Eu não faço ideia de onde a Jandira se meteu. Mas eu faço. E se ela estiver onde eu tô pensando, hoje a Jandira vai ter uma conversa muito séria comigo. E onde é que ela tá? Na casa do Rafael. E aí, Pedro? Encontrou o corpo? Maldito do Taylor. Mentiu pra gente. Vitor, você sabe se o Rafael era amigo desse Edson? Vitor. A Ana Beatriz já pergunta pra você. Desculpa, dona Beatriz. Eu tava distraído. O que você tem? Chegou, tá numa gastura? Eu não acredito. Eu vou comprar uma casa num condomínio. O senhor pode se mudar pra Marte. Que se eu tiver que ir atrás da minha filha, eu vou bater na sua porta. Onde está Jandira? Põe-se daqui pra fora. Os dois. Jandira! Bota de aparecer que eu sei que você tá aí. Jandira! Ou você vem por bem ou eu vou aí te cagar. Vai gritar lá na sua favela? Aqui não! Aqui não! Deixa eu botar na sua favela lá! Vai cair por bem ou por vão! Lága ela! Para, que... Para, não bate nele! Para! Pai, para! Para! Solta! Para, pai! Solta! Para! Solta, Rafael! Que que é salvo? 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 Tá machucado? Não, tá tudo bem, madame. Tá acontecendo aqui? Cadê a Jandira? Eu quero saber onde está minha filha. Eu não sei, eu não conheço a Jandira, dona Madalena. Já te falei. Não dá satisfação a essa gente, Rafael. Você acha que eu sou trouxa, mas eu não sou. Eu sei que você tá namorando com ela. Eu não tô namorando, eu não conheço a Jandira. A gente só quer saber onde é a nossa abelha. Ela tá subida desde cedo. Você tava de sapadeza com ela, não tava? Ei! Ei, o que é isso? Se a sua filha vai pra cama com o meu filho, o problema é dele. Tá vendo que tá se meter com gente favelada? Esse moleque abusa das garotas e depois faz de pãozinho, não é? Vamos nos acalmar, tá? Tá todo mundo muito nervoso aqui. Eu só vou me acalmar. Vamos levar a Jandira pra casa. Vou ligar pra polícia pra tirar esses lucros daqui. Não, pai, pai. Olha, não, não, pai. Não precisa. Olha, vamos. Eu vou mostrar a casa pra vocês. Já disse, a Jandira não tá aqui. Vamos. Vem. 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 É da polícia? Eu quero fazer uma denúncia de invasão de domicílio. É. Por que você não me ligou, Beatriz? Eu descia com o Rafael pra te dar um apoio com o Paulo Roberto. Ah, Sofia, não ia te incomodar. Já tô abusando da sua hospitalidade. Eu não ia atrapalhar o seu trabalho. Ela nem ligou pra mim, pro Vitor, que estamos muito mais perto. Acho que eu ia te dar um susto desses, sei lá, depois de tudo que você passou. Que bom que no final das contas, o doutor Paulo Roberto tava bêbado demais pra fazer uma maldade com a senhora, né? Eu quero dizer, eu sinto muito pelo que aconteceu. Vitor, tem um celular tocando aqui. Mas o toque não é do seu celular. Não mexe na minha mochila. Tá, avó. De quem é esse celular? Eu disse que a Jandira nunca esteve aqui. Ela pode ter saído pela porta dos fundos. A Jandira nunca esteve aqui. Acredita em mim, meu Deus. Não, eu não acredito. Não acredito, não. Porque ela mesma me confessou da outra vez que a gente passou por aqui. A Jandira mente. Mas quando é pega, ela conta a verdade. Mas ela tá inventando esse namoro aí comigo, né? A minha filha tá errada. Mas você também não fica atrás. Assume, rapaz. Seja homem. Zeca, eu já te disse que eu nunca namorei a Jandira. Caraca, eu gosto da Gabriela, gente. Todo mundo sabe disso. Eu faço questão de juntar você, a Gabriela e a Jandira, pra tirar tudo isso a limpo o quanto antes. Pai, eu te avisei que não precisava chamar a polícia. Foram esses dois favelados aí que invadiram a minha casa. O senhor quer prestar queixa de invasão de domicílio? Não, 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 não. Não, tá, ó. Não teve invasão nenhuma. Esses dois aqui são meus convidados. Mas eu quero prestar queixa também. Contra esse rapaz aqui. Ele seduziu a minha filha. Ele tá desviando ela do caminho do bem. A sua filha é menor de idade? De idade, não. Mas de juízo, sim. Ela sumiu de casa. E esses dois tão dizendo que não esconderam ela. Mas eu sei que estão. Annalena, eu te mostrei a casa inteira. A Jandira não tá aqui. Quem sabe se ela não tá num esconderijo nessa casa desse tamanhão? Os policiais, prendam os dois aqui. Não, pode prender. Pode prender. Não, senhor, não, não. Sim, sim, sim. Nós somos honestos, senhoras. Somos honestos. Ele não agrediu. Não, não, não. E aí foi isso. Alguém deve ter roubado, não conseguiu desbloquear e jogou na rua. Aí eu peguei pra tentar achar o verdadeiro dono. Talvez seja melhor levar na polícia. É, Zé, ela tá certa. Porque se a pessoa for roubada, provavelmente ela deve ter feito um boletim de ocorrência. Por que você não coloca na agenda? Abre, as pessoas colocam assim, casa, mãe, pai. Eu sei que é perigoso, claro, mas nesse caso a gente encontra quem é o dono. Não, Zé, dona Sofia, eu até tentei acessar, só que eu tô sem a senha. Então eu não consigo acessar a agenda. Então é melhor deixar tocar de novo, que pode ser o dono tentando falar com quem achou, né? Não. Atende? Atende, Vitor. Claro. Alô? 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 Ih, gente, ó. A bateria morreu. Ah. Não dá pra entender agora, não. Mas deixa o recado que eu ligo assim que puder, tá? Um beijo da Jandira. Jandira, o papai e mamãe estão indo aí na casa do Rafael atrás de você. Mete o pé se você tiver aí. Eles vão te matar. E se você não tiver, volta logo pra casa, tá? Dessa vez você vai ter que arrumar uma boa desculpa. Tchau. Essa aqui é a minha filha. O que tem de bonita tem de cabeça de vento. O senhor tem filha? Não, ainda não. Vendo, pai. São pessoas do bem. Eles só estão desesperados por causa da filha. Olha, você nessa situação ia fazer a mesma coisa. Eu nunca teria uma filha que sai de casa e some desse jeito. Se bem que, do jeito que eu errei com você, estava arriscado a errar com uma filha ainda mais. Tá. Já pensou? É completamente compreensível eles estarem desesperados por causa disso. Ai, pai, por favor. Olha, só você falar com o policial que foi um engano. Vai, faz isso por mim. E o que você faz por mim, Rafael? Na hora que você quer alguma coisa, você sabe falar manso. Agora, quando eu te peço ajuda com a Beatriz, você me vira as costas. Tá bom, pai. Se é isso que você quer, eu te ajudo com a minha mãe. Tá? Agora, vai lá liberar os dois, vai. Senhores, eu peço perdão. Eu achei que esses dois fossem bandidos, mas são conhecidos do meu filho. Pode liberar. Não foi isso que o senhor relatou. Porque eu não sabia que meu filho estava envolvido com esse tipo de gente. Ah, tá lendo só? O Rafael mente pra gente, mas pro pai fala que estava com o Jandira. Não é isso, dona Madalena. Mas foi isso que o seu pai acabou de dizer. Desculpe por ter ocupado o tempo de vocês com esse mal entendido. Tudo bem, senhor. Mas procure ter certeza antes de chamar a polícia. Nós não somos muitos e temos muito trabalho pra perder tempo com falsas ocorrências. Vamos. Pelo menos botaram a mão na consciência. É assim que a senhora me agradece? Não tem nada pra agradecer. Vambora, Zeca. Vambora. Bom, eu vou dormir, pai. Tenho uma noite de sono pra recuperar, né? Eu não vou esquecer o que nós combinamos, hein? Paulo, Roberto. É, algum problema vai demorar um pouco. Como sempre. Só quero saber o motivo dessa convocação. Pra que uma reunião de emergência? O que é que tá pegando? Calma, Teio. Tô muito ansioso. Ansioso não! Só quero saber por que me chamaram aqui nessa hora da noite. Por que eu tive que subir o morro? Por que eu não podia esperar até amanhã? Já, já, cê sabe. É assim que o Paulo Roberto chegar. Sabe, cê acharam o corpo do Edson? Não. É, não vai demorar muito. Eu tenho certeza que... Vou esperar o Paulo Roberto. Tê-lo. Cê tá muito esquisito, Pedro. Impressão sua. Cê tá muito esquisito, Pedro. Acorda, Pedro. Acorda. Edson. Me ajuda, cara. Eu preciso me esconder. A polícia não pode me pegar. Não pode ajudar. Você tentou matar a Gabriela. Se entrega pra polícia agora. Nunca. Não. Eu não quero ir pra prisão. Eu vou ficar aqui escondido. E ninguém vai me dedurar. Essa casa também é minha. Minha! Como ouça voltar a essa casa depois que você fez, Edson? Quer se esconder aqui na nossa república. Aqui não é lugar de bandido, não, Edson. Eu não sou bandido, gente. Já falei pra vocês. Se fosse, né? Eu sou presídio de ficar lá o resto da tua vida. Você precisa pagar por todo o mal que você fez. Vem ver drogas, Edson. Sério? Que horror. Você mentiu pros seus amigos. Amigos? Ele fingiu ser nosso amigo. Leonardo. Fala, tio. Chama a polícia. Agora mesmo. Pra que eu não possa me esconder aqui, eu vou matar todo mundo. Não faz uma besteira dessa, cara. Vem querer me entregar pra polícia. Você vai ser o primeiro. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não me mata. Não. O que é isso, Sinoção? Que gritaria é essa? Acordou todo mundo? Já é tarde. Entrou um bandido aqui agora? O que foi? Cadê o Edson? Teve outro pesadelo, cara? Sinoção. Você tá pálido, Sinoção. Parece um fantasma. Eu sonhei que o Edson tava aqui. Ele ameaçou todo mundo. Ele me matou. E ele ia matar todos vocês, meus amigos. Calma, calma. Tudo bem. Foi só um sonho a gente estar aqui. Você não vai se livrar da gente tão cedo. Foi só um sonho, rapaz. Volta pra cama aí e tenta dormir, vai? Eu vou pegar um copo d'água pra ele. Boa, boa. Vai lá. Aí, você só foi impressionado, viu? Vai lá pro quarto, tenta dormir, cara. Tá, a gente pode dormir de luz acesa? Claro. Pode. Pode, né? Mas não vai fazer xixi na cama. Mas é que foi muito real, gente. Eu vi o rosto do Edson. Ele pegou a alma. Você acha que vai demorar muito pra encontrar o corpo do Edson? É. Você disse que jogou ele pela ribanceira, não foi isso? É executar ele no meio da rua que não ia dar, não é mesmo? Não dava, não. Mas me conta novamente como é que você matou ele. Eu só contei tudo pra você pelo telefone. Só pra eu refrescar minha memória. Você tá querendo que eu caia em contradição? Que isso? Aí, vocês chegaram no mirante depois da percepção. E aí? Eu quero saber de todos os detalhes. Você tá duvidando de mim? De forma alguma. Não sei por que você tá tão arredio. Tô gostando desse papo. Deixando isso tudo aqui... Esquisito. Reunião. Nada de esquisito. Você eliminou uma pessoa que tava ameaçando nosso negócio. Eu quero saber como é que você... Eu já falei pra você como é que eu fiz isso. Era você que lidava com o S o tempo todo. Deve ter sido fácil matar o cara. Mas foi. Eu fiz o que a gente combinou. Tava... Esperando ele no hotel? Porta do hotel? Eu vi o Edson. A Fibrela tava correndo atrás. Eu precisei intervir pra salvar o idiota da perseguição. Me põe isso. Depois eu... Matei o garoto com um tiro na barriga. Depois me livrei do corpo. Joguei ribanceira abaixo. Simples assim. Entendi. E você tem certeza absoluta que ele morreu? Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais pura E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo abenço E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu pulo hoje Eu me aproximo mais É... E te perder de vista sim É ruim demais Mas toda vez que eu procuro uma saída Tá ficando sem querer Na tua vida E aí, encontrado a Gendira? Não Na casa do Rafael Ela não tava Eu tava tão escondida Que a gente não achou É, da outra vez Ela se escondeu lá mesmo É, mas nós procuramos em tudo O Rafael pode não ter mostrado todos os cantos Aquela casa é enorme Vamos sentar e pensar com a cabeça da Gendira Como se eu entendesse essa menina Bem, ela deve ter faltado no trabalho Pra ir à praia ou ao shopping Aí se deu conta que fez besteira E agora deve estar fazendo hora pra voltar pra casa Porque sabe que você deve estar nos cascos Mas ela tá pensando Que com o tempo eu vou me acalmar Ela tá muito enganada Eu tô ficando cada vez mais furiosa O papai tem razão, mãe Daqui a pouco ela aparece aí Com a maior cara dura de sempre Cara dura ela vai ver quando olhar pra minha E agora vai dormir você Vai dormir que amanhã tem aula Eu queria esperar a Gendira Eu posso faltar amanhã? Claro que você não pode faltar amanhã E eu vou lá porque eu quero saber direitinho O motivo desse olho machucado Isso, Zeca Vai falar com a diretora Eu já disse que não precisa Precisa sim E o seu pai vai com você amanhã pro colégio Agora vai dormir Já não basta a preocupação que a Gendira me dá Agora você também Vai dormir, Fernando Boa noite Vai, boa noite Vai dormir você também, Zeca Vai Não tem cabimento Nós três perdemos a noite de sono Por conta da Gendira Madalena Vai dormir você também, vai? Você deve estar cansada Amanhã a gente conversa com a Gendira Eu tô cansada de falar com as paredes Mas dessa vez a Gendira vai me ouvir como nunca Chega, Zeca Chega Chega de aprontar tanto Gabriela chegou bem sim, Gonçalo Obrigado É Bom, agora Você faz o que eu te pedi Ótimo Assim que você conseguir me avisa Tá bom Boa noite pra você também É claro que eu topo, mãe Tem que botar eu, o Rafael e a Gendira juntos Pra resolver essa confusão de uma vez por todas É o único jeito Aí ninguém consegue meter na cabeça da Madalena Que o Rafael não tem nada com a filha dela, viu? Ai, minha amiga tá uma pilha Ainda mais com o que a Gendira aprontou hoje Eu também ficaria mais tranquila se as coisas se resolvessem É muito chato tudo isso O pior que eu acho É não saber onde a Gendira vai quando diz que tá com o Rafael Agora, por exemplo Onde tá essa menina? Com quem? Não sei, Marlon Se pelo menos a gente ainda fosse amigas Se ela confiasse em mim A Gendira vai ter sempre a tua amizade E a nossa também Agora, essa menina, ela precisa mudar, se endireitar logo O coração da Madalena não aguenta não Ô, filha Tô com a mão furada Ô, isso é cansaço Deixa, olha Vai deitar, vai deitar Eu cuido disso aqui, viu? O que você passou hoje não foi bolinho, meu amor Quem disse que eu dormo, mãe? O rosto desse Edson não sai da minha cabeça Ele é amigo dos meus amigos Ele é estudante de medicina Como é que ele tenta me matar assim? Ele deve ter sido obrigado Esses rapazes, quando entram em esquema de droga Eles viram propriedade de traficante Não cumpriu a ordem Acaba no caixão Muito triste isso É Mas é o que acontece Às vezes Um passo errado E a pessoa acaba com a vida dela Não adianta Eu não consigo dormir E amanhã vamos estar os três acabados Ela, eu e você A gente deu toda a educação Pra Jandira não dar um passo errado Mas não adianta falar Se ela não aprendeu pelo amor Vai acabar aprendendo pela dor Mas e se realmente ela não esteve com o Rafael? Onde mais ela vai estar? Não gosto nem de pensar nisso Mas Mas ela pode ter sido assaltada O Rio de Janeiro tá cada dia mais perigoso Não, 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 Zeca Se ela tivesse sido assaltada Ela tinha dado um jeito de ligar, avisar Eu não sei, não Não, não, não Ela Ela está com o Rafael Escuta, o que você acha da gente na delegacia? A Jandira quando vai fazer besteira Ela dá uma desculpa Ela não desaparece assim do nada Mas você mesmo me disse Ela deve ter perdido a hora E tá com medo de voltar pra casa Eu conheço a minha cria Mas hoje a Jandira não me escapa Madalena, eu não vou ficar aqui esperando não Eu vou lá na rua Falar com as pessoas Conversar com os mototaxis lá do ponto Se ninguém tiver notícias dela Eu vou na delegacia sim Você vai passar vergonha Vai passar vergonha Porque depois vai ter que voltar lá no delegado Pra falar que sua filha não voltou pra casa Porque é uma desmiolada Que não respeita os pais Tá, eu prefiro passar vergonha Do que ficar aqui esperando sem notícias Eu vou lá Olha, faz o seguinte Se ela chegar Me avisa Me liga, tá? Chefe Chefe Acorda! O que? O que foi? Alguém ligou? Não sei, acabei de chegar Tô esperando o retorno da polícia de Teresópolis Eles ainda não encontraram o Edson Ah, mas vão encontrar Se fecharam a cidade não tem como eles escapar Dá pra estar intocada em algum canto Olha, eu trouxe uma comidinha pra você Aposto que não comeu nada até agora, né? Ah, eu fiquei Fiquei tão pilhado com isso tudo Que acabei esquecendo mesmo É, mas já é quase madrugada Você precisa comer alguma coisa Porque saco vazio não para em pé Obrigado, meu graço Só agora que eu percebi Que eu tava com fome mesmo Não acha melhor ir pra casa E tentar dormir um pouco? Descansar? Eu fico aqui e aviso se ligarem Não acha melhor? Não, obrigado Eu faço questão de chegar lá Assim que encontraram o rapaz Esse Edson pode ser a peça-chave Pra gente colocar as mãos Nos traficantes da Vila do Azul De uma vez por todas Não quero perder essa oportunidade, não Atrasado pra variar Porque tá aqui pra dar o jeito em você Para! O que é isso? Que maluco? Traidor miserável Acho que pode passar a gente pra trás O que que tá acontecendo, Pedro? Tu não matou o Edson coisa nenhuma O maldito deve estar escondido por aí Ele morreu Eu matei ele sim Chega de mentira Qual é a sua, Taylor? Algum acordo com a polícia? Entregou a gente pro delegado André? Qual é? Eu não fiz nada disso Isso é paranoia de vocês dois Eu nunca dei motivo pra vocês desconfiarem de mim Eu jamais, hein? Eu jamais faria uma coisa dessa Então prova, vai Prova! Mente mais uma vez na nossa cara Que se livrando deu protegido Eu atirei nele Eu batei o Edson Correi o garoto E vancei abaixo Eu nunca dei motivo pra vocês desconfiarem de mim Vocês querem ver minha arma? Querem ver a... As balas que tão faltando no pente Baixa essa arma Anda! Deixa pra cá Vocês tão completamente malucos Não ia atirar em vocês Pedro foi em Teresópolis No lugar que você falou Não encontrou corpo nenhum Como é que é? Não tinha nada lá Não, não é um Matei o garoto Matei o garoto, joguei ele E você era baixo Deixa eu matar agora mesmo Acabar louco com isso Acredita em mim Eu levo vocês dois lá A minha parte eu fiz Eu juro Olha, o corpo do garoto Tem que estar lá Tem que estar lá Você não deve ter procurado direito Já tinha escurecido Mas não tinha defunto nenhum lá Eu dou minha palavra de honra Eu jamais trairia vocês dois Nós temos que ficar unidos Pro nosso negócio Nosso negócio continuar Dá certo A gente espera amanhecer E vai lá dar uma olhada Ele tá mentindo Não percebe? Isso é armadilha A gente tem que dar uma chance pro Taylor Você teve a sua quando fugiu pros estrelos Eu levo vocês dois lá Eu levo vocês pro lugar correto Do lado do mirante Vocês vão ver que eu não tô mentindo Onde é que você tava escondida? Sou eu, Madalena Seca Que hora, senhor? É tarde Você foi na polícia? Não Eu fui na polícia No IML Nos hospitais da região Ninguém sabe dela A Zeca tá vendo Essa envergonhice dela Ela deve estar escondida aí Na casa de alguém Inventando uma desculpa Pro sumiço Só pode ser isso Não sei, Madalena Não sei Eu não sei Eu tô muito preocupado Porque sumir assim Tanto tempo Sem dar notícias Mesmo com medo de você Já era pra ela ter dado as caras Será que ela fugiu de casa? Não Não A Jandira jamais faria isso Ela não ia desaparecer assim Sem dar notícias pra gente Bom Tem razão Ela não é tão desmiolada A esse ponto Ah, Zeca Só resta a gente esperar É Deve ser ela Alô, Jandira Minha filha Não, Zeca É Marinha Ah, Marinha Eu liguei pra saber da Jandira Não, nada ainda É angustiante, Marinha Eu já fui Na polícia Nos hospitais Nenhuma notícia dela Onde essa menina se meteu? Já é madrugada Tô muito preocupado, Marinha Imaginando o pior Não pensa assim, Zeca Ela vai aparecer Ah, tá me batendo um pavor Calma, Zeca Olha, tudo vai se resolver Assim que ela voltar Você me avisa Marinha, eu aviso sim Obrigado por ligar Imagina, Zeca Até logo, viu? Vai dormir, Zeca Vai Quando ela chegar Eu te acordo Eu não vou conseguir dormir, Madalena Eu prefiro esperar aqui com você Tá? Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu lugar está completamente vazio. Vamos sair daqui, por favor. Parece que as pessoas saíram fugidas daqui. Paula, vamos? Vamos. Mãe, pai. Oi, meu filho. Acabamos dormindo aqui. A Jandira já está no quarto? Não, mãe. Ela ainda não voltou. Meu Deus. Eu sonhei com ela. Eu sonhei. Ela estava bem. Adalina, nós temos que fazer alguma coisa. Mas fazer o quê, pai? Eu vou ligar para o Rafael. Rafael? É Madalena. Oi, dona Madalena. Bom dia. A Jandira apareceu? Não, rapaz. Ela ainda não apareceu. Rafael, você quer me dizer onde ela está? Por favor. Mãe, eu não sei. Eu não faço ideia, dona Madalena. Eu não vi a sua filha. Ela te disse. Eu nunca encontrei com ela. Essa história aí de namoro é invenção, dona Madalena. Eu vou chamar a polícia. Ela está desaparecida desde ontem de manhã. A senhora tem que fazer isso mesmo. Rafael, se você tem alguma coisa para contar, a hora é essa. Por favor, por favor, eu estou desesperada. Acredita em mim, tá? Eu só vi a Jandira por foto. E mesmo assim, porque é a Gabriela que me mostrou. A senhora tem que ir na delegacia e exigir que os policiais procurem por ela. Pois é, o que eu vou fazer? É o melhor eu fazer mesmo. Alô? Dona Madalena? Nenhuma pista da Jandira. Ela sempre foi da pá virada. Mas sumir assim deixa todo mundo nervoso atrás dela. Gabriela, você tem certeza que o Rafael não tem nada a ver com isso? Absoluta, Bruno. O Rafael é um cara legal. A Jandira que inventou esse relacionamento com ele. Já falei com muita gente. A associação de moradores se comprometeu em mobilizar a comunidade. O Edgar o inteiro vai procurar pela Jandira. Alguém tem que ter visto essa menina. Ela não pode desaparecer assim. Alguma coisa grave aconteceu. Ah, eu não gosto nem de pensar. Eu não vou conseguir abrir o restaurante não, viu? Eu prefiro ficar com a Madalena. Vou dar uma força pra minha amiga. É, a senhora tem razão, mãe. Quem frequenta vai entender. Vai sim. Olha, qualquer coisa vocês me avisem. A senhora também. Me liga se tiver qualquer novidade. Tá bom. Tá bom. Tchau. Essa história tá muito estranha. Eu tô com aperto no coração. Eu espero que a Jandira esteja bem. Não fica com esse pensamento ruim, meu filho. A gente tem que confiar que tá tudo bem com a Jandira. Como, pai? Como? Ela não contava tudo pra vocês. Mas pra mim ela contava. Mesmo quando ela saía à noite. Ela me contava, pai. Só que agora ela desapareceu. Ela não atende nem as minhas ligações. Filho, ela já pode ter perdido o celular. Ela pode ter adormecido na casa de uma amiga. Tanta coisa pode ter acontecido. E se mataram ela, pai? Foram assaltar ela. Viram que ela não tinha dinheiro. E mataram a minha irmã. Eu vi que aconteceu isso com o velhinho. Filho, por favor. Por favor. Por favor. Para de pensar no pior. Por favor, para. Olha. O papai já ligou pra todos os hospitais. Já foi no Instituto Médico Legal. Já foi na delegacia. E a Jandira, graças a Deus, não tá em nenhum desses lugares, meu amor. Desculpa, pai. Não. Desculpa. Eu sei que você tá tentando ficar forte. Me acalmar. Acalmar a mamãe. Eu tô tentando manter a cabeça fria. Mas eu não consigo, pai. Eu não consigo, pai. Calma, filho. Calma, calma. Olha. Há de ser apenas um susto. Apenas um susto, tá? Não aconteceu nada. Tá tudo bem. Tá, filho? Calma, calma. Calma, calma. Vem cá com o papai. Vem. Calma, filho. Calma. Olha. Você não pode se entregar assim, Magdalena. Eu sei que tem alguma coisa errada, Marinha. Eu sei. A gente não tem certeza de nada. Eu achei que a Jandira estivesse aprontando mais uma. Fiquei cega de raiva. Mas você precisava ver como o pai do Rafael me humilhou. Pelo que você diz, esse cara é um grosso. Puxou a irmã. Agora o tempo tá passando. Tá me batendo. Marinha, tá me batendo um desespero. E se... E se fizeram alguma coisa pra minha filha... A gente vai encontrar a Jandira. O Antônio já espalhou a notícia. Alguém deve saber uma pista do paradeiro dela. Viu? A minha filha é muito errada, eu sei. Mas ela me ama, Marinha. Eu sei que me ama. Eu não tenho a menor dúvida disso, meu querido. Ela nunca ia me deixar assim, sem notícias. Ela não ia sumir sem, pelo menos, inventar alguma desculpa. A não ser que... A não ser que... Calma. Calma. Marinha. Ela vai aparecer. Marinha. Ela vai aparecer. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, delegado. Bom dia, demora. Ei, pelo visto, a noite foi longa aqui na delegacia, hein? Tá com a cara que não é das melhores. Alguma novidade? Nada. Mas esse Edson não vai conseguir se esconder pra sempre, não. Ele é apenas universitário, não tem recurso pra sumir do mapa. É, mas os traficantes pra quem ele trabalha, tem, Edvaldo. E muito. Isso é verdade. A Graça foi lá na República verificar os pertences dele pra ver se encontra alguma pista. Vamos aguardar. Ei, ei, ei. Peraí, gente. Até pra revirar os pertences do suspeito tem que ter um método, né? Suspeito, Graça? A Gabriela reconheceu o Edson, deu mó confusão. Ele é culpadaço. Até que ele seja indiciado e vire réu, o elemento é considerado somente suspeito. Ó, você além de boazuda, é boazinha demais, viu? Sem noção. E foi? Sem liga. Ô, Graça. Foi sem querer, viu? Saiu assim, escapuliu. Foi um elogio, viu? Eu já tô acostumada mesmo com você, sem noção. A gente tem que encontrar o Edson antes dos traficantes. Senão ele vai ser morto, com certeza. Vamos lá, gente. Vamos encontrar uma pista. Vem, peraí, peraí, peraí. Que a única policial nativa autorizada a fazer isso aqui sou eu. Dá licença. Dá licença. Deixa ela. Deixa ela. Eu, hein? Ô, Graça. Que papel é esse aqui? Aí. Ah, só uma conta. Ah. Ó, esse endereço é da Baixada. O Edson não é de lá, não? Ah, ele deve pagar a conta da família. É, mas com dinheiro sangrento, né? Assim eu prefiro ficar sem telefone, sabia? É. É se bem que sem telefone é dureza, né? Abre aí, Graça. Deve ter algum telefone da família aí. E aí? Hum? Ó. Aqui mesmo. Peraí. O quê? Vai fazer o quê? Eu vou ligar? Ah, liga. Daqui, eu digito. Esse aqui, ó. Nove, sete, sete. Ei, peraí! Alô? Eu gostaria de falar com o senhor Edson. É sobre um pacote de internet e telefonia fixa que ele contratou. Ah, entendo. Não, 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 não. É somente com o titular da conta mesmo. Obrigada. Eu, eu volto a ligar. E aí? É, o Edson não dá sinal de vida pra família há semanas. E a mulher me pareceu bem preocupada. Como é que esse rapaz estraga a vida dele desse jeito? E aí? E aí? Tchau. O cara do garoto tá nessa parte, eu empurrei ele lá de cima, é um infeliz. Ele tinha que ter caído aqui. Aqui ele não está, né? Conta direito, como foi que aconteceu? Eu já disse tudo pro Pedro. Não, mas pra mim não. Vai, fala logo, vamos. Não, com detalhes, hein? Eu levei o garoto até o alto da colina e disse que um capanga ia trazer um outro carro pra gente fugir. O Edson tava tenso, mas não desconfiou. Chegamos até a beira e peguei a pistola. Segurei o maldito pelo ombro, botei a arma bem perto e atirei. Bastou empurrar a ribanceira abaixo. Ninguém viu. Silenciador na pistola. Um trabalho limpo. Tão limpo que o corpo sumiu, né? Tá tirando uma com a nossa cara, Tito? Não entendo. Era pra ele estar aqui. Ele tomou um tiro na barriga e essa queda, o garoto tinha que ter morrido. Acaba com ele, Pedro. Ele ferrou com a gente, cara. Não faz isso, pô. Eu tô falando pra você. O que é aquilo ali? Onde? Aqui, ó. O que é isso? É sangue. Eu disse? Falei. Eu falei. O garoto sobreviveu. O que tem mais ali, ó? Vai lá. Vai lá, vai lá. Segue. O que é isso? O que é agora? Eu não tô vendo mais nada. Se o Tony estiver falando a verdade, alguém ajudou o Edson. Eu ia escapar dessa sozinho. Quem que ajudou? O garoto vai me dedurar. A gente tem que encontrar esse infeliz. Ele sobreviveu. O que quer ser? O que quer ser? O que é isso? O que que esteja... Doutor Paulo Roberto? Rafael? Rafael? Doutor Paulo Roberto? Rafael? Tem alguém aí? Qual o melhor lugar? Tchau. Não tem mais astro nenhum. Não é possível ele ter conseguido escapar sozinho daqui. O que aquilo ali é? Isso aqui. Essa camisa não tá muito suja e o sangue ainda tá fresco. Essa pode ser a camisa do Edson. Eu acho que ele tava vestindo essa camisa, sim. Ele sobreviveu. Delegado André, silêncio. Oi, delegado. Tenho boas notícias, Pedro. Boas notícias? A polícia de Teresópolis localizou o Edson. Localizaram o Edson? Quero ver, eu consegui prestar atenção na aula hoje, né? Nem fala, amor. O Edson não sai da minha cabeça. Não tem história nenhuma, Roberto. A gente tá trabalhando juntos. Só que não é qualquer trabalho, né? Era o trabalho que eu queria. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com a Jandira. Ela sempre me contou tudo. Calma. Ela vai aparecer, Gabriel. Tá me dando uma agonia. Uma angústia. Tem uma coisa aqui, Levaldo?